Está ouvindo, Zé? Oi, Júlio. Então, faz dez minutos que a gente está tentando falar com vocês, acho que vocês não estavam ouvindo. Já pode abrir, porque já está no lado. Já iniciou, já. Alô? Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma aula do curso de microscopia. Hoje faremos uma aula prática remota, uma coisa um pouco inédita aqui para a gente, nesse período de pandemia. E a ideia dessa aula, na verdade, do curso, é passar um pouco para vocês essa proximidade do equipamento. Afinal de contas, esse curso é voltado para uma técnica, uma técnica que a gente conversou bastante ontem, sobre o que nos possibilita estudos na nanoscala, na área da nanossciência e nanotecnologia. E hoje a gente vai tentar aproximá-los do equipamento. Um dos equipamentos utilizados nessa grande área de nanotecnologia, nanossciência, nanocaracterização, que é o microscópio eletrônico de varredura. Então, esse que vocês estão vendo na câmera, é o microscópio eletrônico de varredura. E eu vou... Em alguns instantes, a gente vai fazer um tour nesse equipamento para mostrar alguns detalhes. E, em seguida, a gente vai fazer a demonstração. Isso tudo está acontecendo ao vivo, tá, gente? Não é nenhuma gravação. As amostras estão lá dentro. Então, às vezes, algumas coisas não saem exatamente do jeito que a gente espera. Mas, muitas vezes, a gente tem que ajustar, fazer alinhamentos, mas faz parte dessas medidas experimentais. Isso acontece mesmo. Então, vamos lá. O Eduardo... Então, eu estou aqui. Boa tarde a todos. Daqui a pouco, eu apresento o Eduardo, que está filmando. Então, a gente está de máscara aqui para se manter seguro. Vamos lá, Eduardo. Eduardo. Então, esse aqui é o microscópio eletrônico de varredura. Essa parte de cima do microscópio é a região onde tem o canhão, o canhão de elétrons. Então, é nessa região onde o feixe de elétrons é gerado e é acelerado, tá? Para o interior da coluna do microscópio. Vocês reparem que tem um cabo de alta tensão ali em cima. Então, é esse cabo que vai aplicar essa tensão de até 30 mil volts, nesse feixe de elétrons. Essa aqui é a coluna do microscópio. Todo o microscópio tem que estar protegido para não ter nenhum tipo de fuga de raio-x. A gente vai ter uma aula amanhã sobre raio-x no MEV. Bom, então, aqui tem a coluna do microscópio. Nessa região tem as lentes que eu comentei, as lentes eletromagnéticas. A gente não consegue ver a posição delas. Mas não só lentes, como tem bobinas que vão ajustar a posição do feixe de elétrons também. Aqui na direita, vocês podem ver algumas peças assim, saindo no microscópio, são aberturas. Então, aberturas do sistema óptico. Essas aberturas funcionam de uma forma bem similar que aberturas de câmeras fotográficas. Elas cortam o ângulo do sistema óptico. Nessas regiões também vão ter válvulas para isolar uma região do microscópio a outra região do microscópio. Válvulas para separar a região de vácuo. E essa região um pouco maior aqui que vocês estão vendo, essa região mais abaixo, é a região onde vai ficar a nossa amostra. Então, todo o microscópio tem que estar em uma condição de vácuo. Geralmente, o canhão fica em um vácuo melhor. Um vácuo melhor quer dizer uma pressão menor. Então, o canhão fica em uma faixa de 10 a menos 7, que faz pau, a pressão. E na câmara, essa pressão cai para 10 a menos 5, 10 a menos 4. Depende do microscópio. Então, vocês repararem que logo na frente do microscópio tem uma caixa. E tem essa vareta aqui. Então, a gente vai colocar a amostra nessa região. Vai fazer o vácuo aqui. Então, a amostra... Vamos mostrar as amostras que vão entrar no microscópio. Elas estão aqui, olha. Daqui a pouco, o Eduardo vai falar um pouco sobre essa parte de inserção da amostra. Então, essas amostras, elas vão entrar nessa anticâmera. A gente vai fazer o vácuo na anticâmera. E depois vai inserir essas amostras no interior do microscópio, usando essa vareta. Tá bom? Então, Eduardo, tenta chegar um pouco mais. Eu vou me espremer aqui nesse cantinho. Todas essas peças que vocês estão vendo saindo do microscópio são detectores. Então, esse aqui é um detector de retroespalhado. Então, ele está para fora porque quando a gente for usar, a gente vai pedir ao microscópio que ele seja inserido. Escondido, atrás desse detector, tem outro detector. É um detector de Sten. Então, dos elétrons transmitidos. Esses detectores não são tão diferentes. A diferença é que esse fica em cima da amostra e o outro fica abaixo da amostra para pegar o sinal transmitido. Então, esse microscópio, apesar de ser um microscópio de varredura que utiliza o sinal repletido, digamos assim, que sai da superfície da amostra, ele também pode virar um microscópio de transmissão por varredura, usando esse tipo de detector. Bom, então, são detectores de elétrons. E agora a gente tem dois outros detectores que eu vou mostrar aqui para vocês, que são detectores de raio-x. Então, esse detector bem grandão aqui, o Júlio, se ele tiver um tempo amanhã, ele vai falar sobre ele. É um detector de raio-x que coleta, que vai identificar a energia do raio-x usando um cristal. E esse cristal vai difratar o raio-x. E essa detecção, então, a gente diz que é realizada através do comprimento de onda. A gente vai detectar o comprimento de onda do raio-x através desse processo de difração. Já o detector que está um pouco mais atrás, agora o Eduardo vai ter que fazer uma manobra. Esse aqui, esse de cima, isso, esse aqui de cima é um detector de raio-x. Um pouquinho diferente do outro, porque ele não usa um cristal para difratar o raio-x e identificar o comprimento de onda. Nesse caso, ele identifica a... Ele vai identificar a energia do raio-x. Tem que ser no joystick, senão dá uma forçada. Ele vai identificar a energia do raio-x que foi emitido na amostra. Então, essa história de raio-x, a gente fala amanhã. Vocês não precisam se preocupar. Eu queria mostrar só mais um detector ali. Que esse detector aqui, esse cilindro, que a gente está vendo saindo da amostra. Esse detector é um detector de elétrons, de padrão de difração de elétrons. Vai ser mais uma técnica que a gente vai abordar nesse curso. Então, esse cilindro aqui também é inserido. E tem uma tela CCD no final desse detector que vai identificar a imagem do padrão de difração da amostra. Então, vocês percebam, gente, acho que o microscópio tem que ficar todo em vácuo, mas tem várias aberturas, ele tem várias aberturas para você inserir diferentes tipos de detectores. Bom, o vácuo desse microscópio, ele é realizado por uma bomba turbo-molecular na base do microscópio. E aqui nessa parte superior, tem uma caixa fina aqui, que está escondendo, mas se vocês conseguirem ver, talvez não muito bem, tem duas bombas de vácuo iônicas ali dentro que fazem vácuo na região do canhão. Tá bom? Ali atrás no chão tem uma bomba mecânica. Então, vocês reparem que eu falei aqui de três tipos de bomba. Bomba de vácuo mecânica, turbo-molecular e iônica. Então, nessa ordem, a bomba, essa mecânica que está no chão faz um vácuo, um baixo vácuo, a turbo é o intermediário e a bomba iônica faz um melhor vácuo no microscópio. E elas têm que trabalhar em conjunto. Então, a gente agora poderia inserir as amostras, não é, Eduardo? Então, a gente podia trocar agora. Isso. Vou apresentar a vocês o Eduardo. O Eduardo é o meu microfone. Tá, eu vou desligar o meu microfone. Boa tarde a todos. O nome é Eduardo. Eu participo aqui dele. O grupo do Armando, o grupo do André Rossi, outros personagens que trabalham aqui. E eu vou me delongar muito e vou começar a mostrar a amostra para vocês do que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Bom, eu acabei escolhendo dois, três tipos de amostras bastante distintas. duas aqui são iguais, que são cerâmicas. Essa aqui é uma cerâmica de alumina com hífria. Isso aqui é um pó de alumina. O vídeo foi embora? O vídeo foi embora? Não está passando o vídeo? Não está não, Eduardo. Está sem vídeo. Só tem algo. Isso, só está... Não, não. Então, é que como o Eduardo está falando, está... A imagem está... A quem está filmando é o André agora. Exatamente. Tem que ampliar a tela do André. Exatamente. Como o Zé está falando, está aparecendo a tela filmada do computador do Zé para cá. Então, tem que ir na imagem do André e apertar em PIN, que daí vai fixar a imagem do André. Será que você consegue... Não, estou falando para todos os alunos e todo mundo que está assistindo ir na tua imagem e clicar em PIN em cima da tua imagem. Que daí... Tem algumas pessoas falando que está beleza, que está funcionando. Pode seguir, então. Talvez seja a sala dos professores. Alô? Liga o seu microfone. Pode seguir, Zé. Estão falando que está tudo normal. Está tudo normal? Está. Pode seguir. Pode seguir. Agora. Então, eu estava com o PIN aqui. Bom, eu já não estou vendo. Então, assim, eu procurei três tipos de amostras um pouco diferentes que eu estava falando que essa aqui é uma cerâmica de alumina com ípia. Esse aqui é um pó de alumina para fazer jateamento em peças cerâmicas. E aí, eu conversando com a Raquel, que é aqui do CDP, que a gente está pensando em tentar fazer com vocês e mostrar para vocês um padrão de obtenção de imagem que é com ultrabaixo KV. E aí, isso aqui foi colocado com um pequeno bichinho, que eu não sei qual é, talvez ela depois possa falar para vocês, que ele foi seco um pouco em estufa e não tem recobrimento algum. Então, o pó não tem recobrimento algum e nem o bichinho tem recobrimento algum. E a gente vai tentar fazer umas imagens em baixo KV sem recobrimento, tentando não fazer um sofrer cliente de carregamento dessa amostra. Bom, para a gente inserir a amostra, o microscópio sempre fica em vácuo, então, a gente precisa ventilar essa anticâmara, que, na verdade, a câmara da amostra fica aqui e a anticâmara fica aqui. Então, esse microscópio tem essa qualidade onde ele vai isolar a câmara onde eu vou analisar a amostra de uma anticâmara que eu vou utilizar somente para inserir a amostra, então, ele vai quebrar o vácuo só nessa parte pequena aqui, não precisando quebrar o vácuo da câmara inteira. Então, eu vou apertar o botão de ventilação, ele vai fechar aqui onde for efetivo, vai ventilar essa parte onde eu vou conseguir abrir e inserir o holder com as amostras. Então, assim que parar de piscar a lâmpada, a luz, ele já vai estar apto para eu poder abrir a porta e inserir o holder. Bom, a lâmpada parou de piscar, eu vou destravar a porta aqui, ok? E aí, eu abri. Aqui a gente tem um carrinho, ok? E o holder vai deslizar desse carrinho e vai encaixar aqui. vai ficar preso. A partir daí que ele está preso, eu vou poder fechar a porta da minha anticâmara, vou travar ela novamente, ok? E vou apertar o botão de vácuo, onde agora o microscópio vai fazer o inverso, né? Ele vai dar vácuo na anticâmara, quando ela estiver com o vácuo já adequado, ele vai abrir a porta de comunicação e eu vou conseguir através desse braço aqui inserir a minha amostra lá para dentro da câmbio e posicionar ela no espelho. Ok? Então aqui, é muito importante o trabalho de luva sempre, né? mas mesmo de luva, não tocar nessa parte do braço metálico, porque essa parte vai se sentir dentro do microscópio. então procurar tocar sempre na parte preta que é própria para colocar a mão e nunca encostar nessa parte, nessa haste metálica que ela vai ter contato com o interior do microscópio. E aí a gente vai esperar alguns segundos, ele vai estabilizar o barco da anticâmara. Ele tem um... Ele tem aqui um esquema do microscópio que agora não está mais colorido, mas ele abriu a porta aqui, tá? Normalmente o esquema aqui, ele fecha a porta, aqui fica branco quando está com o barco, agora ele abriu a porta, normalizou o barco, tá? Eu posso acompanhar a altura aqui também, ok? E aí eu já estou apto a encelhar minha amostra agora. Então eu vou descer o braço aqui, ele está travado aqui em cima, eu vou descer, trazê-lo para o horizontal, ok? Ele vai dar uma pequena puxadinha, ok? E aí, depois que ele puxou, que ele ficou na posição correta, eu vou gentilmente inserir, empurrar ele, tá? Sem fazer movimento de báscula, se eu fizer movimento de báscula, eu posso quebrar o vaso, você reparar, ele já vai até indo, já vai até puxando, eu só vou levando o meu braço, aqui eu estou encontrando uma resistência, e aí sim eu vou empurrar um bocadinho, ele vai encaixar nos feios, e aí eu faço uma pequena força para retirar o braço, trazendo ele de forma horizontal também, sem também o movimento de báscula para não quebrar o vaso do mitoscópio. E a partir do momento que ele tem uma trava, a trava se posicionou, eu trago ele para o horizontal, e a minha amostra está posicionada para dentro. Bom, eu vou puxar para dentro. A partir desse momento, que a amostra já está lá, eu posso tirar minha luz, e o mitoscópio, agora eu teria que projetar aqui, né, André? Essa tela daqui. Tá? Ok. Bom, então vocês devem estar vendo exatamente a minha área do trabalho, onde aparece o software do microscópio aqui aberto. Tá? A primeira coisa que ele vai me perguntar quando inserir a amostra é que tipo de holder eu estou usando, porque vai ser importante você definir isso, porque cada holder tem uma altura, e a altura do holder inserido lá com a tua amostra ela vai ser uma altura que vai dar um ordem distinto, um WD diferente do Z que eu tenho aqui. São duas coisas diferentes que eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. Então, aqui, o que acontece? Para proteger a peça polar que ela é inscrito microscópio, eu posso setar a altura da minha amostra. E aí, ele sabendo qual é o holder do porta-amostra, ele já vai proteger e não vai deixar com que a minha amostra bata na minha peça polar. Bom, eu estou com um vácuo quase a menos quatro aqui, já está um vácuo bastante bom para a gente poder ligar o feixe e é o que eu vou fazer neste momento agora. Vou passar um pouquinho para vocês dos comandos que a gente tem atendendo nos seus fotos, tá? Então, eu tenho aqui um painel de controle aqui do lado onde eu posso dar o foco, onde eu posso fazer... Está filmando? Ah, não sei se está aparecendo. Bom, eu tenho comandos externos e tenho comandos internos. Eu não sei se está aparecendo para eles ali. Então, eu tenho aqui o porta-amostra, o foco, eu posso ajustar o obre, o astigmatismo, o brilho, o contraste. Então, eu tenho uma gama de comandos aqui. Eu vou ter na minha tela também eu tenho esses comandos externos que para mim é mais fácil de mexer porque eu preciso mexer aqui na tela. Eu vou ter um tracker ball que ele vai ter a função de mexer ou o stage para posicionar a amostra tanto no sentido horizontal quanto no vertical e quanto rotacionar a amostra. Aqui também é o stage também do espécie que eu posso mexer aqui, com x, y, z ou tilt. Eu tenho todos os comandos aqui que eu posso também mexer no meu porta-amostra. volto a projetar a minha segunda. Então, assim, os comandos que eu tenho um pouco aqui também. Aqui está me enviando a federação de voltagem, aqui eu liguei o feixe. Ok? O feixe está ligado. Aqui são qualidades da imagem que a gente pode obter. Eu tenho autofocus, eu tenho automático de contato de vídeo, eu tenho aqui como adquirir a minha imagem, eu tenho como adquirir a minha imagem no modo normal, eu tenho o modo CF, que é o modo charge free, e no modo HD de alta definição. esse modo charge free, um livro de carregamento, ele é um pouco específico para alguns tipos de extretores, mas ele ajuda a não carregar, porque quando você faz a varredura, você vai varrendo em linha. Você varre a primeira linha, depois o mercado vai varrer a segunda, vai varrer a terceira, vai varrer a quarta. E o que esse charge ele faz, ele vai varrer a primeira linha, vai para o lado a segunda, vai varrer a terceira, vai voltar para a segunda, vai varrer a quarta. Então, com isso, ele acaba ajudando a não ter um carregamento na sua moto. Esse ZFC, ele está ligado ao plate-ball, se ele tiver acionado no plate-ball o anel externo faz com que a amostra suba e desça em Z, no sentido vertical, se ele tiver não ativado, o anel externo, quando eu rodar, vai fazer a minha amostra rodar. Aqui eu tenho algumas situações que eu posso fazer algum tipo de medição na minha amostra, se eu quiser também, eu posso ter alguma situação que eu possa medir ela. Então, eu posso fazer alguns tipos de medições aqui. Eu posso inserir texto na minha amostra, se eu quiser. Eu posso aqui também fazer outros tipos de medições também, se eu quiser, de nada a outro. ele também vai medir, posso escrever. Então, tem uma gama de situações aqui para poder essenciar, visualizar, destacar algum tipo de dados que eu tenho na minha amostra. O cursor, para que eu se orientar. Bom, são os instruções comandos básicos. desse lado aqui, que é mais importante um pouco, eu tenho o modo de observação. Eu tenho o modo de observação de cor, que é esse modo sem. Eu tenho o LDS, que é profundidade de foco, é grande, de foco. Acho que é longo de foco, se não me engano, isso aqui. Então, está grande profundidade de foco. Então, ele consegue manter a imagem no foco, é perto e longe, ao mesmo tempo, tem a possibilidade de foco muito grande. Eu tenho esse modo de observação aqui, que é chamado de Gentle Bean. O Gentle Bean, o que ele vai fazer? Ele vai colocar um sinal no stage, que vai proteger a tua amostra do fecho, mais ou menos assim. Ele serve muito para não ter carregamento. Então, o que acontece? Seu fecho vai vindo e ele vai ter um carregamento negativo que vai desacelerar seu fecho para, quando ele estiver chegando na tua amostra, ele vai ter o fecho lá em cima logo. Porque se o fecho estiver acelerado lá de cima, acelerado bem perto da amostra, você tem muito menos aberrações do que se você desacelerar. do que se você desacelerar e do que se você desacelerar. Então, você consegue colocar até... Até... Deixa eu abrir aqui... Você consegue colocar até 2KV na sua amostra. Está vendo? Aqui vai ser... Você consegue colocar até 2KV na sua amostra e se você estiver, por exemplo, trabalhando em feixe a 2KV e meio, o que vai tirar a sua amostra vai ser só 500 volts. Então, a sua amostra vai receber 500 volts para fazer a imagem para fazer a imagem de 500 volts. Esse CTL é um módulo through the lens. É para detectores. Ele é específico para um detector em lens. Na verdade, aqui a gente não tem nesse microscópio. Aqui são os detectores. detectores que seriam detectores. Pessoal, vou fazer só um comentário aqui. Só fazer um comentário. Vocês devem ter percebido quando eu mostrei, quando a gente mostrou o microscópio, vocês devem ter percebido uma caixa. se vocês acompanharem agora a câmera, vocês estão vendo uma caixa de alumínio. Então, essa caixa aí, eu esqueci de comentar, mas é uma... é para cancelar o campo magnético. Então, tantos magnéticos, esse ruído magnético externo, eles podem comprometer o peixe de alumínio. Ele pode causar algum tipo de aberração mais lente do campo magnético do peixe de alumínio. Então, ele é utilizado para isso. Então, quando você tiver resoluções muito altas, a gente usa esse compensador ativo de campeonato magnético. Vamos tentar apresentar essa tela aí. Vamos, antes a gente acaba aqui. Pode falar isso aqui. Calma aí, eu vou ter que liberar o seu sonho. Pode ir. Então, esse TTL, na verdade, é para um detector que, na verdade, o microscópio não tem, mas tem uma característica muito importante também, porque no lugar da amostra, ele vai fazer, ao contrário da amostra, ele vai fazer um campo eletrostático, na verdade, na lente do microscópio. Esse campo eletrostático vai ser um campo eletrostático positivo, ele vai sugar os elétrons da sua amostra, na verdade, basicamente do tipo 1, e aí, você, com o detector dentro da lente, ele consegue captar esses elétrons secundários do tipo 1, que são um elétron com muito mais resolução e consegue imagens com uma resolução muito melhor. Então, a gente tem essa parede disso. A gente pode fazer um campo eletrostático na lente, entendeu? Aqui na borda da lente. O que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar ele um pouco para evitar algum tipo de carregamento desse campo que ele faz na lente. Eu vou tentar projetar a janela que o André falou. Oi? Então, aqui é a peça polar que a gente tem da lente. Oi? Quer falar? Não. Então, gente, essa região aponta ali, onde está o mouse aí, a gente está vendo o cone. Então, ali é a última lente do microscópio que, geralmente, os livros chamam essa lente de uma lente objetiva, já que ela vai fazer a última imagem desse sistema ótico, que é a própria fonte de elétrons, um spot bem pequeno. Então, aqui está a lente do microscópio. Logo abaixo, vocês podem ver as amostras que a gente viu aqui fora do microscópio. Elas estão ali. Então, essa câmera, ela é muito útil para identificar essa distância entre a amostra e a lente. Uma das preocupações do operador no microscópio é ter algum tipo de colisão entre as amostras ou ao próprio porta-objeto com a lente do microscópio. Tendo em vista que a gente ainda vai eventualmente inserir detectores de retroespalhado, detectores de UBS, detectores de UBS-D. E, às vezes, a gente, normalmente, a gente trabalha com uma distância menor, uma distância de 9 milímetros ou até menos entre a amostra e a lente do microscópio. e muitas vezes inclina todo o porta-objeto. Por exemplo, vocês vão ver na aula de difração de elétrons retroespalhados, a gente vai ter que inclinar esse porta-objeto a 70 graus. Então, são condições bem apertadas no microscópio. E a gente podia chamar atenção para o detector Eder Hartorley, que é um cintilador fotomultiplicador. O Eduardo está mostrando com a ponta do mouse. Vocês podem ver com uma resolução um pouco baixa que existe uma grade. Então, essa grade é aquela grade que eu comentei ontem, que se aplica um potencial positivo de uns 300 volts para atrair os elétrons de baixa energia, que são os elétrons secundários. Não que os elétrons retroespalhados também não possam entrar nesse detector. Então, passando da grade, tem o cintilador, esses elétrons são acelerados e quando chegam no cintilador, eles geram luz que vão entrar num tubo de luz. Então, pode continuar. então, eu falei aqui dos motos de observação, aqui eu tenho outras opções que é muito importante que é o tipo de detector que eu já estava mostrando então eu tenho esse detector que é o de elétricos em dados é o LOW elétricos em detector então eu tenho esse detector de elétricos em dados esse aqui é o UPN elétricos em detector que está dentro da lente é um detector de alta resolução a gente usa ele muito para quando a gente vai usar o gentle link principalmente por a gente ter uma baixa voltagem no microscópio ele é um determinante sentido você consegue mais com ele o sistema seria o transmissão que o André mostrou também aqui eu vou ter dois tipos de retos espalhados um de topografia outro de composicional e aqui esse ADD quando você quer tentar somar dois efectores com uma imagem que passamos ali com esses efectores eu vou tentar mostrar para vocês todos eles aqui o que o André estava falando que é da grade do coletor do detector de elétricos secundários secundários então se eu colocar aqui no 3 eu vou estar com a minha grade com 300 volts positivo então ele vai estar trabalhando também como um aspiradorzinho de elétrica ele vai estar sugando os elétricos e aí eu posso mudar e colocar em 2 e eu vou ter 200 volts na minha grade ao invés de 300 ele vai puxar menos elétricos eu coloco 100 eu posso colocar 100 a qualidade da imagem vai cair pouco tá existe um pouco de carregamento isso também é uma das formas da gente poder tentar diminuir o carregamento eu posso botar 0 tá então o 0 o que que acontece o 0 eu não tenho nenhum tipo de voltagem no meu coletor tá então ali podem entrar elétricos secundários estão na direção do detector como podem entrar elétricos secundários elétricos secundários entram em qualquer tipo de situação anterior né mas você já vai ter uma situação aqui onde você vai apresentar uma imagem mais característica talvez de elétricos secundários e quando eu coloco aqui em menos 1 eu já faço ao contrário já coloco uma voltagem negativa no meu coletor de 100 volts então ele passa a retirir de elétricos secundários a retirir todos os elétricos secundários de elétricos secundários eu acho que a gente já falou na aula eles vão a 40 a 50 elétricos em volts o que está botando 100 na grade e praticamente vai entrar somente elétricos retos espalhados aqui nessa situação então pra quem não tem um detector de elétricos retos espalhados essa pode ser uma forma de você obter algum tipo de imagem né com diferentes números atônios que o detector de elétricos espalhados vai diferenciar o número atômico da sua amostra então você pode dizer que você consiga diferenciar a imagem mais brilho ou menos brilho relacionada ao número atômico dos constituintes essa amostra através desse tipo de detector então eu vou começar aqui com o detector em tudo normal em leve eu não sei nem qual é a amostra que já não está aqui no início então gente queria só comentar é que mostra ali Eduardo o botão on e off logo na esquerda embaixo do que você fez então esse botão on e off aperta o off quando ele aperta esse botão não sei se vocês conseguem escutar daqui a pouco a imagem vai sumir o que a gente está fazendo aqui é abrindo uma válvula quando apertar um pode apertar vai a gente usa aqui o nitrogênio né pra funcionar como um ar comprimido pra fechar e abrir a válvula né então o canhão de elétrons ele fica esse tipo de canhão ele sempre fica ligado inclusive de madrugada de noite ele só desliga quando tem alguma queda de luz né ele tem que ficar sempre ligado esse feixe de elétrons o canhão como um todo e você quando vai trabalhar né você simplesmente abre uma válvula o que permite que o feixe de elétrons passe né através dessa abertura e siga o microscópio e logo à direita do lado do ohm você tem ali a voltagem de aceleração né de 15 mil volts né 15 kV então essa é a voltagem que os elétrons são acelerados no canhão né geralmente os microscópios eletrônicos de varredura podem acelerar o feixe de elétrons até 30 mil volts ou seja 30 kV né e logo do lado tem a corrente de emissão essa corrente de emissão não é a corrente que chega na amostra tá é a corrente que sai do canhão só que a corrente ao longo da coluna ela vai se perdendo uma parte é perdida por conta das aberturas né na coluna no microscópio que vão cortando o corrente é uma corrente que chega na amostra você tem que medir usando realmente do especial que não é esse aí tá bom é então pode ir pode seguir bom ok então essa amostra que está aqui é a amostra de perâmica com 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 eu preciso começar a configurar isso tudo normalmente eu até costumo começar a trabalhar com fazer mais mais baixo quando você quer fazer alguma análise analítica você mostra você tem um dispositivo cada vez com isso né mas em termos de imagem você consegue trabalhar com uma voltagem então eu vou fazer um aumento tá fazer um aumento sei lá mil e aí eu vou dar foco na minha imagem quando eu dou foco na imagem eu tô definindo qual é o WD que tá a super distância que tá super fixa a minha amostra a peça polar além do dispositivo do microscópio não tá nem dando foco se a amostra está muito distante do o o gente é fazer um é uma parêntese aqui né então é só pra gente relembrar da última aula foi um conceito que a gente conversou né Eduardo magnifica e desmagnifica tá gente o que no microscópio tá mudando é tentar relembrar da última aula pra realizar essa operação né então o que que o microscópio tem que fazer pra te apresentar uma imagem maior ou menor tá então pensem sobre isso como é que qual seria a operação do microscópio tá se alguém quiser responder rapidamente no chat né então se vocês lembrarem né da aula de ontem o sistema óptico do microscópio né as lentes o sistema óptico que eu comento o primeiro objeto que é o canhão de elétrons aí você tem as lentes que vão construindo imagens né então você tem objeto lente imagem essa imagem é o próprio feixe de elétrons com tamanho reduzido muita gente a gente chama aqui de spot né o spot o spot sai do tamanho do spot nada mais é é um feixe pequeno e focalizado sobre a mostra e a imagem do panhão é muito reduzido então o sistema óptico do microscópio não é utilizado para fazer esse processo de ampliar né e reduzir essa magnificação então o que ocorre no microscópio que é pra você fazer um aumento maior é o processo de varredura então as bobinas defletoras as bobinas que realizam esse processo de varredura elas tem que mudar sua configuração para você varrer uma região menor então agora ele está varrendo uma região menor ele faz um aumento maior então vamos dizer que aí é é inclusive o o Eduardo faz uma varredura mais lenta para eles é para vocês perceberem que não é uma imagem imediata né construída imediatamente é uma uma imagem né construída ao longo do tempo então se vocês perceberem né a imagem se mexendo assim como uma onda né puro contraste por exemplo aí fica mais fácil de visualizar agora as ideias vocês vão ver então olha essa linha que está descendo é o processo de varredura é o feixe que está varrendo a amostra ao longo do tempo né então você não tem uma imagem que a gente pode chamar de uma imagem real é uma imagem que ela é construída ao longo do tempo onde cada ponto onde você mediu a intensidade do objeto né vai representar aquele mesmo ponto na sua imagem final que vocês estão vendo a gente consegue construir uma imagem tá então é para fazer um aumento maior a gente precisa varrer uma região menor então tem que amostrar uma região maior e vai ampliar essa região né então é o feixe vai varrer um certo número de pontos sobre a amostra que é de 512 por exemplo por 512 ou 1024 por 1024 se você colocar 512 pontos em uma região menor o tamanho do pisco sobre a amostra vai ser menor também então você está varrendo uma região menor e deixa eu fazer um último comentário aqui só para marcar bem a questão do foco então existe um botão aumento ali que a gente mostrou no joystick né que dá até para ver a mão dele ali na câmera existe um botão aumento que são as bobinas defletoras estão trabalhando no microscópio para você vai remover o menor ou o maior e existe o botão foco né então o que que faz esse botão foco o botão foco ele ajusta o foco da última lente do microscópio que é a lente objetiva né então o que ele está fazendo ele está projetando a imagem da fonte né uma distância maior ou menor quando a imagem da fonte está focalizada exatamente sobre a amostra sobre a superfície da amostra o tamanho do seu feixe é o menor possível e quando o seu tamanho do seu feixe é bem pequeno ele vai né nem sempre mas na mãe ele vai caber dentro do seu pixel né no espaço amostra se você desfocaliza o feixe do espaço superfície amostra lembra que eu mostrei uma das últimas imagens da última aula o feixe vai transbordar o tamanho do pixel então ele não vai caber dentro do pixel no espaço amostra ele vai começar a transbordar e capturar o sinal de outras regiões e aí a gente vai sentir uma imagem desfocalizada então esse WD que o Eduardo comentou em inglês é world distance é a distância da lente para a imagem né da fonte né que é o é o o feixe focalizado então WD é isso essa distância da lente para a imagem Bom, no modo normal de captura de imagens, eu costumo utilizar um WD, que é um WD analítico para a EBS, que é de 10 minutos. Então, o que eu vou fazer aqui? Vocês reparem, olha a diferença. Eu tenho um WD, mas está em foco, ou seja, a projeção lá dos apontes está perfeita na minha amostra. E eu estou mostrando que o WD está de 37,8 milímetros, mas a minha distância, a minha WD está de 40. Eles não são iguais, porque eu tenho a altura, justamente a altura da minha amostra, do holder, que deve ser isso, de 2 milímetros de alguma coisa. Então, eu vou chegar aqui com cuidado. Normalmente, eu faço por segurança essa subida do stage em direção à peça polar de forma fracionada. Por segurança, eu vou chegar aqui a 20. Então, vocês vão ver que, quando eu der um WD aqui, o meu stage vai começar a subir, se é que vocês estão vendo a câmera. Então, eu vou dar um WD aqui, e o meu stage vai começar a subir em direção à minha peça polar de a lente, de tal forma que a distância dele para a superfície do meu porta-môtreo seja de 20 milímetros, como você tem aqui. A diferença está justamente na altura da minha amostra. Quando eu fizer aqui, eu projetar a minha fonte aqui na superfície da minha amostra, essa diferença aqui vai ser a diferença do outro, do meu Z aqui. Então, como é que eu vou saber agora qual é a minha distância de trabalho que eu tenho? Já que eu subi a amostra, já é diferente do que? Eu vou dar foco na minha imagem. Então, quando a minha imagem... Quando a minha imagem vai entrar em foco aqui, eu vou voltar aqui. Eu vou diminuir aqui a magnificação dela, porque aí eu consigo acertar mais rápido. Eu vou diminuindo o meu WD, que ele deve estar próximo de 20. Então, eu sei que tem que diminuir. Eu vou diminuindo. Então, a projeção da minha fonte vai alterando em Z também, até que quando ela ficar exatamente na superfície da minha amostra em foco, esse vai ser o meu objetivo da minha chamada de trabalho. Então, eu vou aqui, já estou em foco. Eu posso aumentar o pouco. A facilitar a minha amostra, acertar o alto brilho de contratos, que no que se pareça funciona bem, se não é o da igreja. Então, eu vou aumentar e vou dar o foco aqui. Vou chegar no foco. Então, peguei no imagem. O foco, estou com o meu objetivo de 17. Eu quero chegar a 10. Eu vou diminuir um pouco mais aqui. Eu vou diminuir o meu Z para 15. Então, eu não vou mudar de câmera agora. Vocês vão ver que o foco vai começar a mudar. que é justamente o meu Z para subindo mais em direção à minha lenta objetiva. E aí, eu vou dar o foco novamente e vou ver qual é a distância de trabalho que eu estou emitindo nesse momento. A objetiva de cima é a distância de trabalho por volta de onde. Eu quero colocar exatamente 10. O que eu faço? Eu coloco aqui 10. E aí, eu venho aqui no STR que está ativado e no anel de fora do meu 3Ball que eu mostrei para vocês. Está desativado o anel de fora do meu 3Ball. Aqui, eu vou. Desculpa, não é o STR, é o ZFC. Eu vou no ZFC, ativo o ZFC. Aí, o anel de fora do meu 3Ball que eu não comece, ele vai começar a subir minha amostra bem devagarzinho. Está vendo? Em total controle. E aí, eu consigo chegar no W dentro da lista que eu quero que é o meu W de Z de alta de 10. Ok? E aí, eu vou magnificar essa imagem. Vamos ver. Vamos subir. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Vamos ver o que ela apresenta. Vou dar um autofocus. Ver o que você vai me apresentar aqui. Se o pessoal logizar que trabalha bem, tem-me sofrido essa tela. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu preciso alinhar o meu microscópio. Ok? Como é que eu vou alinhar o meu microscópio? A primeira coisa que eu vou fazer é ver o problema dele. Então, eu vou reduzir a minha tela para a revira ficar mais rápida e vou ver o quanto que essa minha imagem está balançando no eixo 5 e no eixo 8. Então, o ideal é que essa imagem fique parada como se fosse um coração batendo. Então, eu consigo, através dos comandos que eu tenho aqui externos que eu vou fazer com vocês, eu acertei ela mais um x e agora eu vou acertar ela mais um y. Ela vai parando. Eu vou acertando ele. Então, gente, fazer um comentário aqui. À medida que a gente vai fazendo imagens com aumentos cada vez maiores, o que acontece? Se você faz aumentos maiores, você vai varrer uma região menor sobre a amostra. E se você continua com o mesmo número de pixels, os seus pixels vão ficando cada vez menores. Então, para não ter vazamento de sinal, para que o seu feixe caiba dentro do seu pixel, o que é o vazamento de sinal? É a desfocalização. Quando você sente a sua imagem desfocalizada, é que você está tendo esse vazamento de sinal. Quer dizer que o seu pixel não está entrando, o seu feixe está maior do que o seu pixel. Então, pode ter vários motivos. Pode ser que o seu feixe seja, de fato, muito grande, o seu pixel muito pequeno. Ou pode ser que o seu feixe esteja desfocalizado. Então, a gente está corrigindo o foco. E tem uma outra questão, que é o alinhamento do feixe ao longo do microscópio. Então, é isso que o Eduardo está fazendo agora. Ele comentou, né? Ah, eu vou fazer um oble. O feixe de elétron, ele sai do canhão, e ao longo que ele sai, ele já tem que estar alinhado com as primeiras aberturas. Cada vez que ele entra numa lente, ele tem que ser ajustado, o feixe tem que sempre estar paralelo ao eixo óptico do microscópio. Então, esse alinhamento que ele fez, o oble, é uma oscilação da corrente numa lente ou numa bobina do microscópio, que são utilizados para alinhamento, que facilitam o ajuste da posição do feixe no eixo óptico do microscópio. E logo após o alinhamento, a gente repara que a qualidade da imagem ficou melhor. A gente tem mais resolução. porque agora o seu feixe está com um tamanho menor e agora se cabendo, se ajustando dentro desses pixels, pixels lá do espaço à mostra. Então, agora vocês estão vendo a imagem oscilando. E tem um outro tipo de alinhamento que a gente conhece bem, que é o estigmatismo. As imagens ficam estigmáticas porque o feixe, que deveria ser exatamente circular, ele também está estigmático. A sua solda, o seu spot, está sobre a mostra. Se ele tiver oval, ele também vai causar o vazamento de sinal em uma determinada direção. e agora a gente pode ver que a imagem está com uma qualidade bastante superior. O que vocês estão vendo aqui, se a gente parar um pouco para interpretar esse contraste, a gente falou um pouco de contraste na última aula, a gente tem aqui um contraste de que tipo? O que a gente está vendo aqui? É bom sempre interpretar o contraste de uma forma um pouco mais profunda, não deixar a nossa abstração se antecipar à compreensão, de fato, na interpretação da imagem. Então, a gente tem um contraste, principalmente, de topografia, porque a gente consegue representar esse contraste. A gente não está detectando, pelo menos a priori, nenhum tipo de variação de contraste relacionado ao número atômico. Então, parece que toda a superfície, toda essa região da amostra tem a mesma composição e a gente tem uma variação de relevo. Então, o que está gerando o contraste aqui não é número atômico, não é a variação dos retros espalhados emitidos pela amostra, mas sim a variação dos eletros secundários que são emitidos da superfície da amostra. Então, vamos lá. Os eletros secundários, eles não vão variar com o número atômico, eles vão variar com a inclinação daquele pixel. Se aquele pixel tiver uma parede bastante inclinada nesse relevo, nessa topografia, vai emitir mais sinal. Então, vocês podem perceber, por exemplo, nas bordas, você tem um sinal. Olha, essa borda aí que está sendo mostrada. Você tem um sinal que quase que satura. Então, isso é muito comum, o efeito de borda dos eletros secundários. E se vocês perceberem, a borda que é voltada para o detector ainda fica mais clara. O lado contrário dessa borda ainda fica claro porque os eletros secundários teriam que passar por dentro da amostra para chegar no detector. Ou seja, a própria amostra faz uma sombra para aqueles eletros secundários chegarem no detector. Tá? Então, pode ir. Bom, então, assim, o visuoscópio está alinhado, está no WD, bastante bom para a gente poder fazer uma imagem simples de eletros secundários. E aí, eu vou clicar aqui em normal, não vou capturar a imagem em alta definição nem em caso aqui, normal. E aí, vai começar a fazer uma varredura um pouco mais lenta. E você vê que a qualidade da imagem é tão boa que a gente pode nem testar a atenção direito na diferença. Então, vai fazer uma varredura mais lenta e vai me dar assim que ele acabar de varrer uma janela para onde eu vou salvar a imagem. Aí, eu vou poder escolher a minha pasta para poder escolher o diretório do computador que eu vou poder salvar. E aí, eu me defino aqui onde é que eu vou poder salvar a imagem. Então, eu vou salvar essa imagem porque eu acho que eu tenho necessidade. Então, aumenta de 8 mil, a gente pode tentar fazer mais momentos um pouco maiores. E aí, quanto maior é o aumento, mais fino é o alinhamento que a gente tem que fazer. Então, eu posso trazer aqui, mas aí seria ideal eu repetir toda essa parte do aumento porque ele passa a balançar mais, ele começa a perceber mais os pequenos balanços, porque eu tenho que ter mais alinhamento também. o astigmatismo também, a gente poderia ajustar mais fino, mas aí, uma imagem sempre de refinamento, uma imagem que tem uma qualidade bastante aceitável. A qualidade bastante aceitável. Bom, eu vou variar aqui um pouquinho para vocês a situação da grade para a gente ver o que acontece. aqui eu tenho o detector LED e eu posso variar a grade. Então, se eu colocar dois, vou entrar bem na grade, a grade, a imagem, vai ter um pouco de qualidade, vai escurecer um pouco. Eu posso dar um alto de contraste, você vê que as bordas já não estão tão criativas, de contraste. Ela já já perdiu a quantidade de elétrons que a gente está natural. Eu posso mudar um pouco para 100 volts. Ok. Novamente, assim, a imagem é uma mesma característica de imagem, mas de fotografia, eu posso mudar para variar os volts. cada vez mais, você vai tendendo mais qualidade para filmar. Você vê que ela já está totalmente diferente, cheio de churrisco. Não sei se vocês conseguem perceber aí, para agora clarear. Ela já não está uma imagem tão vítima quanto estava hoje. Ela já está cheia de churrisco. O que é isso? Isso é uma sociedade que era bastante. Eu posso colocar a grade com potencial negativo e aí ela vai expir os centrais e ficar só com o setor espalhado. Então, aqui eu posso através do contraste pensar achar o contraste diferenças de melhor ator. É claro que não é um interpretador específico para isso. É um interpretador específico para isso. Mas a gente consegue trabalhar com as bocas situações relativamente aceitáveis. espalhadas. Não vou perder tempo. O que eu vou fazer agora? Ah, não. Vou fazer isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou mudar o meu detector e botar um detector específico de reto espalhado. Que é o detector de reto espalhado descomposicional. Para fazer isso, o que eu vou fazer aqui? O ideal é que a gente o feixe esse que eu posso até conseguir o feixe automaticamente. Mas assim, é bom que alguns não tenham essa capacidade de tentar o feixe. Eu vou inserir o detector. Então, eu vou mudar a sâmara de hidrologia o detector é sendo aceitido. Aí, o detector vai entrar aqui. Vocês vão ver ele entrando aqui. Ele entra bem colado na peça colar. Então, é bom quando você passa a inserção desse detector que tenha uma distância de trabalho aceitável, sei lá, um dois de segurança. Porque você pode trabalhar esses detectores que você trabalha com uma distância de trabalho e até dois minutos. Aí, você não pode inserir isso em uma distância de trabalho segura. Então, a gente tem uma distância de trabalho segura para o detector e aí, eu vou ligar o fússio novamente e vou ter mais cuidados cuidados. Vou trocar o detector e até mesmo ponto que é azul aqui lá. Entendeu? 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 Eu estou acertando o brilho do contrato aqui. Para poder chegar em uma situação que eu consiga diferenciar através do contraste. Olha só, a gente só conseguia ver isso aqui com elétricas espalhadas. Não é nas elétricas espalhadas, ok? Então, eu estou em uma condição agora, onde eu consigo ver claramente a diferença que eu vi entre as partículas da derrota. então, gente, esse aqui é mais um ponto que eu queria reforçar aqui com vocês, que a gente conversou na última aula sobre, principalmente, dois tipos de sinais que são usados para formar a imagem. Então, vamos voltar um pouquinho mais. Eu lembro que a gente começou a aula falando da trajetória do elétrico que sai do canhão, passa pelas mentes em uma condição de vácuo e atinge a amostra. Então, ele vai ter a interação eletromatéria e essa interação eletromatéria vai gerar diferentes tipos de sinais. Então, ao longo da varredura, o feixe já está capturando sinais em cada pixelzinho. Então, o feixe está parado num ponto que aproxima o objeto vizinho e faz a varredura de toda a imagem. Então, nesse processo de interação eletromatéria, no MEV se utiliza principalmente dois tipos de sinais para formar a imagem. Os elétrons secundários e os elétrons espalhados. Vamos relembrar. Os elétrons secundários, qual é a origem dele? são os elétrons de baixa energia. Então, eles veem a camada de valência quando são usadas. Então, ocorre uma perda de energia pequena do feixe para o átomo para gerar esse elétron que é secundário, não é o próprio feixe de elétron, é fruto de uma perda de energia do feixe. Está com um processo inelástico que vai gerar esse sinal de baixa energia que não está relacionado com o número átomo. Então, independente se o feixe interagiu com um elemento pesado ou mais leve, não é isso que vai variar esse coeficiente de elétrons secundário. O que vai variar essa quantidade ou coeficiente de elétrons secundário é a inclinação daquele pixel em relação ao feixe. Então, se aquela região tiver o plano em relação aos feixes elétrons, fazendo uma normal, você tem uma certa quantidade de elétrons secundários que são gerados. Se essa região estiver mais inclinada, principalmente inclinada e voltada ao detector, você tem um aumento de elétrons secundários. Então, é um sinal que não traz informação de número átomo. Então, a gente viu essa mesma região do pão e guarda com os elétrons com o detector de emerratório que captura principalmente os elétrons secundários e a gente viu somente o relevo ou era uma outra região? Não. Era a mesma região, né? Então, a gente viu só o relevo. A gente só viu uma topografia e não conseguia visualizar nenhuma diferença de número átomo. Então, agora a gente mudou o detector. Agora a gente não está usando mais de verratórias que tem aquela grade que atrai os elétrons secundários. Agora a gente está usando um detector que é dedicado aos elétrons, aos sinais de mais alta energia. E quem são esses sinais? São os rétrons espalhados, que são os elétrons do próprio feixe que interagiram que interagiram com a amostra e retornaram, saíram da superfície. Eles fizeram uma curva de 180 graus após algumas interações. Os elétrons retros espalhados, eles têm uma energia muito definida, mas a energia deles é mais próxima à energia do peixe. que a gente for ver esse espectro de energia dos elétrons retros espalhados está deslocado para a própria energia do feixe. Alguns não perderam energia alguma para esse retorno e alguns perderam pouco de energia, uma certa distribuição. E os elétrons retros espalhados, eles variam a sua quantidade, densidade, o coeficiente com um número atômico. Ou seja, regiões que têm elementos mais pesados, relativamente, isso aí na sua amostra, vão emitir mais elétrons retros espalhados por conta de uma interação mais intensa com o feixe de elétrons. O elétron, quando vê elementos mais pesados, tem que maior probabilidade de interação. A gente chama isso de sessão de choque, tem uma sessão de choque maior com elementos mais pesados elementos mais leves por conta do tamanho do zedaneiro. Então, a gente está vendo aqui, a gente mudou o detector, e agora a gente está vendo regiões claras, que são exatamente a presença de elementos mais pesados na sua amostra. e o interessante aqui é notar que nessa imagem que a gente está vendo agora, que agora saiu, o Eduardo está notando a vantagem de aceleração do feixe, mas vocês lembrarem bem, a imagem volta, a gente está ajustando nas condições do feixe de elétron. essa imagem que a gente tinha com o detector de reto espalhado, a gente tinha uma informação pequena de relevo, a gente perdia, a gente perdeu os detalhes do relevo, então a gente está aqui mais utilizado para ver variação de número atômico, e menos informação do relevo, que são aqueles contornos, aquelas rampinhas que vocês vão olhar, por exemplo, essa imagem, a gente perdeu a informação da topografia, comparado com a imagem com o detector de Eberhardtorne, por quê? Esse detector de reto espalhado é um detector que fica em uma posição simétrica, é logo abaixo da lente, e os retroespalhados que vão entrar no detector, eles fazem mais ou menos uma normal em relação à superfície, mas como detector desse método, a gente não tem muita essa informação. A gente pode até ter essa informação um pouco melhor de relevo, e a gente pode fazer esse experimento já já, quando o Eduardo está vendo a imagem, a gente já está vendo, se a gente tornar um detector de reto espalhado, quer dizer, exatamente esse detector que está usando, se a gente tornaria assimétrico, e como a gente poderia tornar esse detector assimétrico? Lembra que eu falei ontem que isso é de quadrantes? se a gente pegar um quadrante, coletar o sinal que tem nesse quadrante e subtrair pelo outro quadrante, pela outra metade do detector, a gente passa a excluir a informação de liberação e passa a ter a informação de remoto. Eu aumentei de 15 para 20 mil volts aqui, você vê como é que o brilho aumentou, é bastante, e aí o detector que eu estava falando é esse aqui, que é o de topografia, ele é um detector dividido, e você vai ter um somatório de um somatório de aquisição de imagens entre os dois e vocês vão ver que a imagem fica completamente diferente. isso aí é a fotografia. então gente, aqui ele fez o que eu comentei que é pegar os dois quadrantes e subtrair um pelo outro para a gente tentar como eu falei, tentar ter uma informação de relevo vocês percebam que a informação de número atômico sumiu porque em cada quadrante vai chegar a mesma quantidade de sinal relacionada ao número atômico, ao contraste de número atômico então quando você subtrai esses sinais você zera, você exclui o contraste número atômico agora vocês percebam que o relevo também não está saindo muito bem porque a gente imagina o seguinte se você tem um relevo, uma inclinação o retroespalhado ele vai sair um pouco inclinado por causa dessa superfície inclinada então um quadrante do detector teria mais sinal que o outro mas o que eu percebo aí que o relevo dessa amostra ele é pouco acentuado a gente pode tentar depois com uma outra amostra esse mesmo tipo de imagem de relevo usando esse detector mas como o relevo é pequeno não faz tanta diferença no quadrão a amostra a amostra ficou pulida não sei se eu vou achar não é isso que eu vou achar tudo isso vai ficar pulida não sei se eu vou achar mas eu vou achar que vocês vão achar antes do momento não sei se eu vou achar eu vou achar eu vou achar que vocês vão achar só quando eu quero achar eu vou achar um pouquinho Bom, vamos evoluir. Então, já mostrei vocês o reto secundário, o reto espalhado. Daqui, vamos retornar a topografia e retornar a composicional. Vou saber daqui um pouquinho do LDS. O LDS, eu vou mudar a amostra bem rápido. E... De votação de quem? Um. Nada, não feche. Deixa eu ver que tá tudo. Bom, tá. Eu já estava pedindo para mostrar para vocês um processo de barredura aqui, onde eu vou mudar o feixe. Na verdade, eu tenho uma situação onde, se eu posso rodar o meu esteixe, eu posso chegar aqui e fazer. Por exemplo, ele vai deixar a saída aqui na horizontal. Então, ele vai rodar a minha amostra. E eu posso fazer com que só o feixe rode e o meu esteixe fique parado. E aí, eu vou usar justamente esse SDR. Não dá para ver as duas janelas aqui. Eu queria sempre ter a janela do esteixe, que é o esteixe rodando. E depois, só imagem rodando. O esteixe rodou. Não sei se vocês conseguem ver. Então, assim, eu posso rodar, rotacionar o meu esteixe, tá? Se eu quiser, mas eu posso manter minha amostra parada e rotacionar o feixe também. Ele vai rotacionar a imagem, que eu tô vendo. Mas a minha amostra vai estar parada. Ele vai mudar o sentido de barriguidade do feixe. Tem uma pergunta aqui do Juliano. Posso colocar e daí vocês comentam? Pode, sim. Tá. Ele perguntou, o Juliano Pereira perguntou se as legendas com medições, texto, etc., só podem ser adicionadas no momento da captura ou o software permite salvar algum tipo de arquivo que possa ser melhor manipulado depois? Não, você pode medir depois. Você pode medir depois. Se eu tiver a imagem aqui, você pode medir ela. Então, posso chegar aqui e fazer um tipo de medição aqui. Eu posso, depois dessa minha imagem capturada, eu posso fazer essa medição dentro desse mesmo software, dentro do mesmo padrão aqui do geal que eu tô usando. Ele vai reconhecer, porque ele faz uma imagem de file, um arquivo de imagem desse texto. Inclusive, eu consigo colocar uma amostra no dia seguinte e, com um clique no mouse, setar meu mitoscópio todinho para a condição que eu trabalhei no dia anterior. desde a posição de X, de Z, de voltagem do C, de tudo. Então, esse tipo de medoscópio consegue reconhecer os parâmetros dessa imagem. Então, você consegue fazer essa medição depois. Então, só complementar o que você falou, existe esse arquivo que é produzido em TXT que tem todos os detalhes da posição do mitoscópio da imagem que foi obtida naquele momento. Então, aumento, corrente, spot size, voltagem de aceleração do feixe, distância de trabalho e o que mais. E uma dessas informações que vem no arquivo TXT é o tamanho do pixel, porque a imagem tem um certo número de pixels. O que você tem o número de pixels da imagem? 312 por 312, 1.24 por 1.24. Então, vai estar dizendo lá qual é o tamanho de um pixel. Então, isso é uma informação importante e vamos dizer que você esqueceu de salvar a escala. A imagem foi sem a escala, você, sabendo o tamanho do pixel, você pode fazer uma escala de 100 pixels e aí você, sabendo o tamanho do pixel, você consegue refazer a escala. Mas, você pode configurar como a imagem vai sair, e como você vai salvar a sua imagem final. Então, essa imagem que a gente está vendo, na hora que a gente fizer uma imagem, salvar essa imagem, você pode definir quais são as informações que tem ali embaixo. Por exemplo, as do CDPF, você pode dizer assim, não, não quero que tenha essa palavra CDPF, ou não quero que tenha data, a hora, a distância do trabalho. Então, você pode mudar a cor, o tipo que tem que colocar ali, você pode escolher essa informação. Então, são opções que você pode notificar no setup desse programa. Vou tentar mostrar para ele. Toma aí, toma aí. Vou tentar mostrar para ele o que eu tinha falado para vocês, porque eu não tinha o que falar. Agora, provavelmente, vocês vão ver tanto a tela do microscópio, quanto a câmera do... Não estou ainda, não? A câmera da minha amostra aqui, tá? Então, eu vou chegar aqui um pouquinho para baixo, ok? Então, eu posso... pegar essa barra aqui para o central. Eu vou jogar um pouquinho para o lado aqui, tá? Então, repara que, quando eu rodar a minha imagem, o meu stage roda também. Está vendo? Então, assim, eu quero que essa borda aqui fique horizontal. Ele vai trazer essa borda para o horizontal. E está rodando essa câmera do stage. Mas eu posso clicar aqui em STR. E aí, quando eu fizer isso, ele vai rotacionar somente o meu feixe. O meu... Então, não é o STR. O Chips. O que é que vai ser para você, né? Eu estou puxando a minha amostra. O que é que vai? Eu vou fazer isso comando para você. Oi? Então, gente, isso é uma coisa interessante, assim, né? sobre o processo de barredura no microscópio desse microscópio. A imagem, como eu falei, ela é feita a partir do processo de barredura. Então, a gente imagina que você tem na sua frente um computador. Então, você vai... O seu computador, o seu teclado. Então, você pode barrer essas linhas horizontais em relação às letras no seu teclado, correto? Então, você vai gerar uma imagem, né? Com as letras no seu teclado, que estão na sua frente, né? Paralelas à parte de cima da imagem. Tá bom? Mas a varredura, no microscópio de varredura, é controlada pelas bobinas defletoras. Você pode pedir para o feixe parar e varrer da maneira que você quiser. Então, você pode varrer 512 por 512. Você poderia varrer 512 por 1024. Ou você pode varrer 512 por 1012. Assim como a rotação desse quadrado, desse rotango, né? Então, se você antes estava varrendo, vamos supor, um retângulo paralelo com a sua lateral maior, paralela às linhas do seu teclado, às letras do seu teclado, você pode inclinar esse processo de rotação. Quer dizer, essa rotação, né? Então, a sua imagem, as letras do teclado vão ficar inclinadas em relação à horizontal da sua imagem. Então, é isso que a gente quer explicar. Nesse caso aqui, a gente pode rotacionar a amostra fisicamente, manter o feixe ali, mais ou menos, varrendo aquela mesma região, ou pode inclinar aquele processo de varredura do feixe e manter a amostra parada. Então, são duas coisas que é interessante comentar. Já que a nossa imagem é feita a partir do processo de varredura, a gente pode varrer da maneira que a gente quiser e na orientação que a gente quiser também. Eu vou retirar o detector de reto espalhado aqui. Vocês vão ver aqui o que ele vai sair. Eu vou clicar aqui nesse botãozinho, nesse janelinho aqui, e ele vai recolher. Então, eu vou desligar o feixe aqui meio rapidinho. Então, eu vou desligar o feixe. Na verdade, o feixe não desloca. É uma válvula aqui, como a minha falou que ela vai fechar. Aqui, eu fechei. O feixe aqui, ele fechou, está tendo a volta aqui, o feixe está ligado. E aí, eu vou retirar o meu detector de espalhado. Acabou de falhar. Vou voltar para... Ok? Eu vou ligar meu feixe novamente. Vou tirar o nome a todo e vou mudar de amostra agora para mostrar para vocês um pouquinho do LBS. Eu vou tirar o... Eu vou tirar o outro... Obrigado. Então, gente, agora o Eduardo está rotacionando o porta-objeto para chegar até a amostra. Então, está posicionando a amostra, uma daquelas amostras, mais ou menos centralizada para o queixo de genérico. Aqui são aquelas partilhas, o pó de alumina. Olha como é que ela carrega bastante. Então, antes de mostrar o LDS, o pessoal de foco, vamos começar a diminuir esse cabelo e tentar fazer imagens com uma voltagem bem baixa. Então, eu vou começar aqui jogando logo para cima. Essa amostra. Não o quê? Não. A condutora não está recoberta, essa amostra. Ela é partilha da alumina e ela não está recoberta. A gente pode ver que a sua amostra carrega. Então, gente, deixa eu fazer um comentário sobre essa questão do carregamento. Eu lembro que a gente tem um feixe de elétrons incidindo sobre o material. Esse feixe de elétrons, esse feixe de elétrons tem uma corrente, você tem uma dose ali, que é a carga, sendo que é o resultado por um determinado tempo. Isso dá a corrente final sobre a amostra. E essa corrente, ela vai interagir com a amostra para gerar sinais, sinais de descapulco, para formar imagem. Mas a maior parte da corrente do feixe de elétrons, ela permanece na amostra. Ela é absorvida pela amostra, o feixe vai perdendo energia para a amostra, para os átomos, e vai produzindo uma carga ali também, desse processo de interação na amostra. Essa carga, essa corrente, ela tem que ser conduzida para o terra, então, o porta-objeto, o único que está aterrado com essa corrente, inclusive, você poderia medir, né, e se você tiver um microamperímetro aí ligado ao porta-objeto, você pode medir essa corrente até uma forma de sinal, né, para construir imagem e tal. Então, você medir essa corrente que está passando pelo porta-objeto, para o terra, né. E as amostras que não conduzem bem, as amostras pouco condutoras ou não condutoras, elas não conseguem carregar, né, conduzir essa carga do terra. Então, a sua amostra é uma junção elétrica, né, é uma junção elétrica entre o feixe, a corrente que vem com o feixe, e a corrente que sai pelo porta-objeto. Se essa junção elétrica não conseguir conduzir toda essa corrente, você começa a acumular a carga na superfície. Quando você acumula a carga, né, você cria um potencial, e esse potencial começa a desviar o feixe de elétron. Então, esse é um caso, uma amostra que não é uma boa condutora, aí o Eduardo Começou, ela não está recoberta. As amostras pouco condutoras, geralmente, você deposita sobre elas uma camada condutora muito fina, né, Geralmente, o ouro, pode botar platina, até mesmo carbono, né, na superfície dessa amostra, De forma que ajude a conduzir essa carga, né, para o porta-objeto. Então, uma forma, né, de você diminuir esse efeito de carga na superfície da amostra, É, e esse efeito de carregamento, que se fala, é você utilizar voltagem de aceleração menores. Então, ó, quando você usa uma voltagem de aceleração menor, o seu feixe, Então, agora já está em 5 cabs, a gente estava a 20, sem diminuir a sua corrente. 2, o seu feixe elétron vai penetrar menos na sua amostra. Então, ele vai ficar mais na superfície. Então, essas alterações vão diminuir essa carga que vai acumular na superfície da sua amostra. Bom, aqui eu já diminuí para 1. Eu já diminuí para 1. E aí ele começa a perder muita qualidade da imagem, né? Então, eu vou passar para aquela situação, para aquele modo de observação que eu falei para vocês anteriormente, Que seria do Gento Vim, ok? Então, quando eu clico com o Gento Vim, ele naturalmente já muda, Meu detector proédio, meu detector indiente, ok? E o que ele está fazendo aqui agora? Eu estou com uma aceleração de voltagem, Eu estou com uma aceleração de voltagem, saindo do lado do meu canal de 3 kV, ok? Ele está jogando uma carga na minha amostra de 2, está protegendo a minha amostra de 2 kV, na verdade está chegando na minha amostra de 2 kV, ele faz isso automaticamente, tá? Então, ele regula a situação automáticamente. Então, eu passo a não ter carregamento, eu passo a ter muito mais resolução de superfície, Eu consigo ver mais detalhes superfícieis, que eu não conseguia ver antes que estava a interação. Eu posso chegar aqui e, mais ainda, vamos chegar a botar 500 kV nessa amostra. Vou botar 500 kV nessa amostra, o que ele passou? Ele botou o meu futebol, você vai ter 2 kV, ok? Tá? Ele está jogando 2 kV na minha amostra e está chegando na minha amostra somente 500 kV. Então, a riqueza de detalhes que é superfície, ó, é impressionante, é uma resolução muito mais fina, né? Você tem uma interação de elétrons bem superficial, então, quando você está com uma aceleração de voltagem, você não consegue ver esses detalhes superficiais. Eu estou com 500 kV na minha amostra, tá? Somente isso. Então, você vê que não carrega na área, ela está fazendo a amostra perfeitamente. Eu não carrego a água. Então, isso é um modo de alteração sem a amostra perfeitação. Tem outra pergunta aqui, do Gabriel, aí eu coloco, vocês podem comentar também. O Gabriel perguntou qual seria o limite de aproximação desse neve? 2 milímetros. Vamos trabalhar com um orquilímetro assim menor que 2 milímetros. Se é isso que ele perguntou, né? É a distância de trabalho? É, seria o limite de aproximação da amostra, Gabriel? Ou você quer relacionar com qual é o aumento máximo que pode se alcançar no mesmo? Pode seguir, Zé. Na hora que ele coloca aqui, eu comento alguma hora que você der uma parada. Então, como o tempo está acabando, eu vou fazer uma imagem, tentar fazer uma imagem com baixa voltagem também, direto de secundário, que é essa superfície aqui, para vocês verem como fica diferente, tá? Então, olha só os detalhes dessa superfície. Eu vou tentar pegar essa mesma amostra aqui para fazer uma imagem. Eu vou botar aqui 5 para ver, pode ser que ela não carrega. Qual é o maior aumento possível chegar no MEV aí? Essa é a pergunta. O maior aumento... Não, o quê? 300 mil? Acho que não chega assim. Porque, assim, depende da amostra, entendeu? É uma amostra padrão, alinhamento, assim, muito bem feito. Talvez chegue isso, André, no evento, 300 mil. É, acho que foi aí mesmo. Talvez... Essa é uma pergunta importante. Uma pergunta importante, até para a gente pensar o que é aumento, o que é esses conceitos de aumento e resolução também. Então, você... Talvez o conceito mais importante aqui seja a resolução. Porque aumento, a gente pode aumentar cada vez mais e não ter resolução. Você pode fazer uma imagem com aumento muito grande, só que você tem tudo borrado, porque você não tem mais resolução. Então, eu acho que você pode pensar que no microscópio de barriga dura, a gente trabalha, assim, na ordem de resolução de um nanômetro. Um pouquinho menos, né? Então, se você usar condições e amostras, né? Que são fáceis de serem mais viados, assim, né? Um grande limitador da resolução do microscópio de barriga dura é o tamanho do seu feixe e a interação do seu feixe com a amostra, né? Então, quanto menor o tamanho do seu feixe, ele vai caber no seu pixel no espaço amostra. Lembra esse conceito que eu tenho repetido aqui. Então, se você tem um feixe de um nanômetro, o seu pixel menor possível vai ser de um nanômetro. Se você fizer um pixel menor que um nanômetro, o seu feixe vai começar a transportar. Isso sem contar que não é só o tamanho do feixe, a interação do feixe com a amostra. Então, quando o feixe em cima da amostra, ele vai fazer um volume de interação e, muitas vezes, vai ser muito maior que o tamanho do seu feixe. Então, assim, a ordem de resolução do NERF está na faixa de um nanômetro. O microscópio de transmissão já é mais. Então, ele tem mais resolução, até porque, enfim, são outras questões. Então, a gente poderia até calcular qual seria o aumento se você tem uma resolução, um cálculo relativamente fácil que vocês poderiam fazer. que, se a gente dividir a resolução do nosso olho, dividido pela resolução do microscópio, o nosso olho tem uma resolução... Quer dizer, a gente pode ver uma imagem... A gente usa um pixel um pouco abaixo da resolução do nosso olho, que é na ordem de... uma fração de um milímetro, 200 micrômetros, que é a resolução do nosso olho, e dividido pela resolução de um microscópio, que é um nanômetro. Então, seria... Se a gente fizer na escala de 200 micrômetros, 200 divididos por 0,001 nanômetro. E aí, você teria um momento que você pode chegar. Tá? A gente pode falar isso aí, eu tenho que falar. Bom... Aqui, gente, já vai ser um outro modo de observação, que é o chamado LDF. O LDF, o microscópio vai desligar a objetiva e vai ficar só com a C1 ligada. E aí, ele vai conseguir uma profundidade de foco muito grande. Vocês comparem que eu estou no modo de eu estou aqui. Então, ou eu estou com o fundo em foco, ou eu posso chegar e dar foco na minha região anterior aqui. E aí, o fundo perde completamente e está totalmente desfocado. Se eu passo para o modo LDF, eu consigo... uma profundidade de foco melhor. E, se vocês repararem, eu tenho tanta parte anterior quanto a parte lá do fundo dessa especificidade de foco em foco. Então, é um modo bastante útil para quando você necessita de uma grande... de uma lança de profundidade de foco, eu já mostro. Vou fazer um comentário aqui sobre a profundidade de foco de campo. A lógica, nesse caso, de você ter várias profundidades de foco, é a mesma lógica de uma câmera fotográfica. Hoje em dia, a gente percebe pouco que a gente usa o celular, mas se você usa uma câmera mais manual, com lentes, que você possa botar aberturas grandes ou pequenas. Então, num sistema ótico, quanto menor a abertura, o seu feixe você corta. Seja no caso de uma máquina fotográfica, se você botar abertura pequeno, você está diminuindo o número de abertura da sua câmera. Quanto menor o número de abertura, maior a profundidade de campo. Então, numa máquina fotográfica, se você quer tirar foto de vários planos, quer dizer, você tem pessoas em diferentes planos, você vai botar uma abertura pequena para você ganhar a profundidade de campo. Agora, você vai perder luz. Então, são coisas que são um compromisso. Você perde luz e ganha a profundidade de campo. Se você aumentar o número de abertura, a sua abertura, você vai diminuir a sua profundidade de campo e você ganha a luz. Então, se o ambiente for escuro, você não tem isso. Vamos, Eduardo, para o último exemplo, para a gente, porque está chegando no final e não pode atrasar muito. O último exemplo, é a utilização do TTL, que é o tru... Ah, o bichinho? Tá. Qual é o bichinho? Vou tirar aqui. O bichinho também. É um animalzinho, é um bichinho, um bichinho. Eu não sei se a Raquel... Ele está aqui sem nenhum tipo de recobrimento. Depois de... Sem nenhum tipo de recobrimento. Então, a gente vai ver e visualizar com baixo, as vezes também. Então, a ideia, gente, a ideia dessa demonstração agora é falar daquela questão da carga, né? Então, o mosquitinho, ele é não condutor, ele é pouco condutor, então, é orgânico, né? Então, a gente até já observa aí, vocês estão vendo um contraste meio intenso na parte mais superior, e aí esse contraste que está estourado, ele se desloca um pouquinho, né? E tem uma variação do contraste meio estranho. Então, isso é o efeito da carga. Então, você tem carga em algumas regiões, nessas regiões mais claras, essa carga desacelera o feixe e torna esse contraste bastante estranho. Então, o desafio aqui é fazer uma imagem desse material não condutor, esse material não condutor, e para isso, vai ser utilizada uma voltagem baixa e a gente vai também diminuir a corrente de modo a você ter pouca carga na superfície do material. Oi, Jair. A primeira vez que eu boto essa moto aí em duas copas, eu estou com cinco para ver com a voltagem baixa e mesmo assim está carregando, né? Então, eu vou jogar essa voltagem para dois cabelos, começar com dois. E aí, o desafio é que a gente conseguir fazer uma imagem sem carregar desse galão. Então, eu vou ligar o meu sensor BIM. Ele mudou aqui, o detector. Então, vamos conferir. Ele está jogando, saindo quatro de cada lá de cima, ele está chegando dois de cada somente no busco. Eu dei um alto de contraste. Ainda está o corrente minimais, eu vou jogar para um fazer. Então, eu disse quatro e o patrê. Ok? E eu ele para o asqueira. Eu faço o corrente. Ele ainda está carregando, eu vou jogar, vou baixar para 300 volts. Então, ele vai sair lá, ele vai chegar só 300 volts. bastante. Bom, eu vou acertar o ovo, Eu acho que vai estar balançando bastante. E o ativo vai. toda vez que está certo. E como eu estou fazendo o eu estou fazendo o outro. Eu acho que vai eu vou cortar o ponto. O que é isso? 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 em certas condições particulares que a gente vai falar, e a gente pode capturar esse padrão de infração e identificar, então, estudar as propriedades cristalinas da amostra. Então, a gente vai sair um pouco das imagens e vai entrar para o lado mais das análises químicas e estruturais de infração utilizando o nitroscópio eletônico de varredura. Então, gente, se não temos muitas perguntas aqui, bastantes elogios, mas não tem nenhuma pergunta muito específica que eu estou fazendo aqui, a gente poderia, então, encerrar essa aula, agradecer a presença de todos, e amanhã, ao mesmo horário, a gente volta, a aula de amanhã vai ser o Júlio, tem as perguntas aqui, o Júlio Espadoto, ele vai dar essa aula amanhã, então, amanhã vai ser só uma aula teórica, e quinta-feira a gente volta ao microscópio para fazer a demonstração dessas duas técnicas. Tá bom? Então, boa tarde a todos. Agradecer aqui o Eduardo. Beleza? Um prazer. Um abraço, gente. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. A CIDADE NO BRASIL